Gente, eu tô muito feliz, vocês não tem noção o quanto que eu tô feliz, eu laborei um projeto maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tem muita novidade boa. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva logo, aproveita enquanto há tempo pra você ficar por dentro de tudo e acompanhar tudo. É esse o lado oficial. Chegamos aqui, gente, no nosso destino. Estamos indo agora para o Batinho a gravar, como disse, na segunda música. Chegamos aqui no horário bom, 20 minutos. Chegamos antes, graças a Deus. Chegamos em engarrafamento porque a gente tem missão. Agora vamos subir, fazer o cadastro aqui na recepção e é isso. Você se sente bem nesse tom? Ela tem mais facilidade de cantar alto do que ela abaixar o tom. Você se sente menor assim? É, um pouquinho. Assim, mais do que o outro. Porque eu disse assim, tá sendo natural, eu tô achando que eu tô abaixando, tanto que eu tô fazendo esforço pra eu poder abaixar. É, então você tá fazendo natural. Tá automático, eu subindo, não tô nem sentindo se eu falar que eu tô subindo, eu tô tentando descer, pelo menos eu tô baixinho. Gente, ela acha mais coisa. Ela não acha nada. Você não cai nada. Você não cai nada. Você é muito atrapalhada. Você é muito atrapalhada. Gente, que beleza. Para. Para com isso. Eu vou baixar. Aqui tem tanta chave. Por quê? Muito bem. A gente mora tão vazio. Olha a hora que ela vai se maquiar. A gente dá um medo, mas tá filmando. Agora todo mundo quer a gente, só que eu tô maquiando. Durou porque ela já esteve cheirosa? Já, eu dei banho nela. Quando? Ah, uma... Vê como é que a gente pega mentira. No começo dessa semana do dia. Aham, tá bom. Acredito. Oh, mamãe. Nossa, tá tudo bem.